Olá, eu sou Mihail Zivets, o produtor de World of Tanks. Hoje vamos discutir a atualização 9.8, que trará um novo modo de jogo, grandes mudanças nas missões pessoais, mudança nos mapas e melhorias para cerca de 20 veículos. Algumas grandes mudanças foram feitas nas missões pessoais nessa atualização. Muitas missões foram retrabalhadas ou reequilibradas com base nas estatísticas e feedback dos jogadores. Em particular, jogar em pelotão não será necessário para completar missões de pelotão. O que é BAD de desempenho de batalha? É um elemento da interface da batalha que já é usado em outros projetos. Ele mostra as ações efetivas e úteis dos jogadores nas batalhas, por exemplo, causar danos, detectar, destruir veículos inimigos ou capturar a base. Que novas características serão adicionadas à Fortaleza? Anteriormente, batalhas na Fortaleza eram feitas usando duas equipes de 15 veículos nível 10. Agora, quando sua Fortaleza é nível 5, 6 ou 7, as batalhas serão feitas usando equipes de 10 veículos nível 8. Como os mapas mudarão? O mapa Comarin será removido das batalhas aleatórias. Hidden Village será limitado às batalhas de baixo nível. Ainda uma série de melhorias e mudanças na jogabilidade serão feitas para os mapas Siegfried Line, Karelia, Sand River, Airfield, Westfield e Murovanka. Que mudanças serão feitas nos veículos? Nessa atualização, melhoraremos as características de vários veículos que estão ficando para trás. Mais de 20 veículos serão melhorados, incluindo o T30, o S8 e o S7. O que mais os jogadores podem esperar? Além de tudo, adicionamos a habilidade de criar um pelotão durante a batalha e convidar outros jogadores para entrar. Talvez a característica mais interessante da atualização 9.8 será o novo modo de jogo chamado Dominação. Ele trará vários novos mecanismos de jogo que não estavam disponíveis no World of Tanks antes. Isso inclui controle de pontos, captura de bandeiras e até Risk Falls. Basicamente, a batalha não termina se o seu veículo for destruído. Você também poderá escolher entre três possíveis veículos e voltar direto para a mesma batalha. Os jogadores poderão reparar seus veículos ou reabastecer a munição em pontos especiais do mapa. Também haverá um modo alternativo de chegar à vitória na batalha, além de apenas destruir todos os veículos inimigos. Bandeiras aparecerão em locais diferentes do mapa. Os jogadores poderão capturá-las e levá-las até a base. Isso trará pontos adicionais às equipes e pontos significam vitória. Será muito divertido. Legenda Adriana Zanotto